Vamos iniciar mais uma atualização aqui em Sang Seiya Awakening, vou dar algumas dicas sobre os eventos hoje, acordando um cedaço né, quarta-feira de praxe também né, a gente dormindo, mas estamos aqui fazendo vídeo e passando aí as nossas impressões sobre os eventos e passar algumas dicas sobre o futuro do Sang Seiya com referente aos eventos de hoje, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do NEM e bora porque hoje eu quero é dormir porque tá um frio gostoso. Então vamos lá, o banner né, onde você a partir das 10 da manhã você poderá escolher um desses personagens e esse personagem terá o dobro de nada pra você tentar pegar ele, só que você vai ganhar fragmento dele tá, eu não sei se o fragmento que você vai receber vai ser um baú que você poderá escolher os 8 né, ou você vai pegar somente o fragmento daquele personagem. Ah, eu escolhi o Oneiros, o baú só vai vindo Oneiros ou o baú vai aparecer as 8 imagens pra gente pegar, se parecer as 8 imagens, pô, top, dá até pra você guardar esse baú pra quando você já estiver próximo a pegar uma cópia, fechar ele ou pegar também o CR né, o Odisseus, o Hypnos e talvez o Thanatos, exclamação de Atena, que deve ser aí o próximo CR né, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso mais à frente aqui no vídeo, beleza? E eu fiz um vídeo na segunda-feira de dicas sobre esse banner, quem quer as melhores opções, o que você pode utilizar estrategicamente nesse banner pra dar tiro né, qual que seria as vantagens de dar tiro nesse banner, vou deixar aí nos cards caso vocês não tenham visto e gostariam de ver as dicas, fechou? Então é isso, vamos pra próximo banner aqui, então teremos aí o livro da Onipotência oferecendo essas 3 skins aqui pra gente, lembrando que a GT ela deu essa skin aqui de graça né, pra gente, eu não me lembro porquê, mas deu aí essa skin de graça aí pra gente, acho que foi pedido de desculpas, alguma coisa assim lá no meio do ano. Teve da Artemis, ela também, eu tenho ela, eu não sei porquê que eu tenho ela, não sei se foi do livro da Onipotência, e chegou aí o do Borboletão também, que talvez eu pegue do Borboletão, não tenho certeza. Também teremos o combate de Siberia né, o PVP melee, eu vou deixar nos cards também o meu PVP melee que eu fiz no sábado, pra quem não viu, quiser ver aí um pouquinho aí das minhas gameplays do sábado né, tá lá o vídeo gravadinho aí pra vocês com 4 ou 5 lutas, eu não lembro agora. A compra de cupom privilegiada, que é um peito ruim aqui também, e temos o registro do Santuário. Além disso teve eventos extras não anunciados também no Face, então ok, referente ao mercado, eu não sei se é barato, vocês poderiam me dar o feedback aí, mas 30 dólares, 40 gemas é barato, eu não sei. E tirando isso, só tem mesmo o Pedra da Onisciência né, o Pedra Onisciente, o Pedra da Onisciência, enfim, que tem aqui de interessante, resta mais do mesmo, eu não vi nada de diferente aqui pra gente tá. no baú, tudo mais do mesmo, não reparei alguma coisa diferente, inclusive também tem a loja VIP da GT, link no primeiro parágrafo aí tá, que é uma loja com ofertas diferentes, se você não gostou nada da loja da semana, cola aí, sempre fica no primeiro parágrafo, que é uma loja onde a GT paga comissão para os criadores de conteúdo. Se você gostar de alguma coisa lá, deixa lá o ícone do NEM, né, e você vai dar uma comissãozinha aí pro NEM, né, ao invés da GT dar comissão para a Play Store, vai ser pra mim. Então agradeço quem escolher alguma coisa lá que tiver interessante, me escolher. Na logística ela também vai atualizar hoje, meio dia, poderemos pegar aí um Nebulosa. A China, skin bem bonita, mais uma skin classe A, mas enfim, é uma skin bem bonita, e mais 20 fragmentos, e poderemos ver a próxima rotação. A partir de meio dia, banner a partir de 10 da manhã, tá certo? Continuando, nós vamos agora em Registro do Santuário, né, que é aquele evento básico, né, que você vai fazer 3 missões liberadas até domingo, a cada dia vai liberar 3 missões, terou 15, vai poder pegar aí as missões até o baú, pra Petwin tem que pegar 3 ofertas aqui e pegar um Livro Azul, sai mais barato esse Livro Azul, pra quem é Petwin também, e amanhã vai ter uma Invocação do Zodíaco, a missão aqui, Invocação do Zodíaco, que é gastar essa gema avançada aqui, sem ser a gema do banner. Só gastar um tiro aqui que você completa a missão, que é a gema avançada flopada, né, que você não ganha fragmento nem nada. E tirando isso, o Campeonato de Cavaleiros não temos, né, acho que é semana que vem que ele vai entrar aí. Aqui também não apareceu nada pra gente, então vamos agora no Festa do Castelo. Então, continuando aí, nada de mais na aprovação de caçada, retorno do visual antigo do Lune. Então, aqui nós temos a escolha, né, essas 3 skins, obviamente as skins SS são muito importantes, principalmente quando você não tem outras skins, né, Persephone, Artemis, o Borboletão tá meio off-meta aqui, aqui tá falando um de dois, eu não sei quais são as outras skins que vai abrir aqui, e aqui eu gostaria de bater um bate-papo com você, referente a essa daqui. O que que acontece? A gente já tá quase chegando no anúncio do próximo CR, né, que eu acredito que vai ser em janeiro, e no caso, se vocês quiserem guardar essa pedrinha aqui pra janeiro, é uma estratégia se você não, sei lá, não usa esses personagens, é muito importante que você tenha essas skins também, tá? Vamos só usar aqui as minhas grax, baú de fragmento. Mas se você tá querendo o próximo CR, você tá com dificuldade em despertar ainda o Hypnus, o Odisseus tá voltando pro Euro Divina, eu iria prioritariamente nos CR, tá? Fica a minha dica, lembrando que esse evento aqui, ele vem uma vez por mês, tá? Não sei quanto que vai vir do Odisseus, não sei quanto que vai vir do Hypnus, e talvez vai vir também o do Thanatos ou Exclamação de Atena. Ainda, né, eu tenho expectativa que pode aparecer aí um CR da Exclamação de Atena. Mas comenta aí, de quem que vocês gostariam? CR da Exclamação de Atena ou do Thanatos? Vamos lá, então. As minhas duas grax foi essa, eu ainda vou pensar se eu vou gastar pra pegar borboletão ou não, ainda mais que nem estourou, né, ainda tô com 10 pra pegar aqui, né, sei lá, vou deixar quieto. Mas fiquei pra uma reflexão pra vocês. Mas recomendaria pegar pelo menos a skin da Artemis. Tem que estar em todas as contas da Artemis, então ela tem que ter skin caso você não tenha uma skin dela, né, já que ela conta com duas skins aqui no game. Então vamos lá. Aqui, então, é uma outra oferta também, bem interessante pra comprar, livro azul. Você vai ganhar todas essas recompensas, mais um upskill de um SS, então é uma upskill mais caro do que os tradicionais. Então vale super a pena também pra quem é peitwin, tá querendo aí mais um upskill aí na sua conta. Emporio das gemas, desta vez veio flopado, galera. Infelizmente, veio flopado. O que que acontece? Aqui é mais do mesmo, porém veio o livro da onipotência, mas a GT, ela não trouxe o pé de onisciente pra troca de gema. Será que ela vai voltar a fazer uma mesinha, um mesnão, né? Porque o livro, como fala? Qual o nome desse evento aqui? O livro da onipotência. Ela tá vindo mensalmente, né? Então, antigamente ela começou a trazer um mesinho, um mesnão, um mesnão, um mesnão. Depois ela parou de trazer. Recentemente ela tava trazendo todo mês, né? Sei lá, três meses direto. Ela trouxe aí a pedra onisciente e agora parou. Vamos ver se ela vai parar de trazer essa pedra onisciente. Ela é muito importante pra nós adquirirmos aí mais skins e pra jogadores que ainda não fecharam os CRs SS é muito importante pra acelerar aí os SS, né? Hypnos, Thanatos, Athena, né? Porque assim, ah, mas o Poseidon, Hugs e Athena não vem mais. Só vem os mais recentes, né? Que no caso vai ser aí o do Odysseus. Mas saca que você pegando uma peça aqui, você está economizando poeira divina pra despertar os demais SS, sacou de espírito da coisa? Por isso que é muito importante, caso você tenha muitos, é... Muitos, como fala? Pendente. Cloth Repair SS barra EX, né? Que agora temos o Exilus que é EX. você pegar as peças deles aqui no livro da Onipotência pra você economizar aquela poeira divina que você gastaria em um personagem recente pra pegar algum personagem antigo, porque é muito importante despertar da armadura no game, né? Principalmente de SSX. É mais importante que skins. O bônus que um Reparo SSX dá pra sua conta é melhor do que skins. Então fica aí a minha dica que eu gastaria, né? Aqui o livro da Onipotência em skins somente quando já tivesse fechado aí todos os SSX. Eu não tenho o Oxeus, né? Mas eu tenho poeira divina pra pegar aqui o Oxeus, né? Tá faltando o Oxeus aparecer. Eu vou pegar talvez skin, mas eu tô pensando ainda. Quando chegar o Thanatos também, a gente nunca pega, né? Free to Play, assim. É... Normalmente a gente não tem petra suficiente pra fechar um SS barra EX. Então vou lá, vai lançar o Thanatos, vou pegar uma peça ou outra o Thanatos. Mas vai acontecer igual o Oxeus. Eu vou pegar tudo na poeira divina, né? E é isso que é a minha expectativa pra todos. Todos os SS, desde a Atena, né? Que eu comecei a fechar todos no momento que lançou. Eu já tinha condições. Então desde a Atena, então tem a Atena, tem aí o Hipnos, tem o Oxeus. Lançou no mercado, já tem toda a poeira divina. Então hoje eu já tenho o luxo de participar do livro da Onipotência com skins. Mas quem não tem esse luxo ainda, eu recomendo focar em SS e EX. Beleza? E fechando aqui, nós temos ainda o Venda Especial. Que esse aqui é a Venda Privilegiada, né? Que eles falaram. Tem aqui algumas ofertas que... Não sei se são tão interessantes assim, pra falar a verdade. Temos o Resgate da Deusa, que é o evento não anunciado do Face, tá? Então... É só missões extras pra pegar aqui já. E vai mudando as recompensas aqui diariamente também. Beleza? Temos aqui, então, o Banner, né? E ele só estará disponível a partir das 10 da manhã, como citei pra vocês. E aqui, Total Gastos, é pra quem gasta cupons. Vai ter um reembolso aí, referente ao quanto que gasta. E reembolso de subida de nível é missões extras pra ganhar mais restituição. Referente ao Banner, eu não tenho certeza, mas eu acho que quando chegar aqui 10 da manhã, vai tá aqui o Banner, você vai clicar aqui, vai ter tipo uma cartinha roxa sem imagem de personagem. Você vai clicar nele e aí vai aparecer a lista dos personagens. Você pá, seleciona lá o personagem e assim você consegue dar o tiro do Banner aqui, beleza? Que vai aparecer a gema. Então, aqui não dá pra mostrar pra vocês, porque ainda tá cedo, né? É 8 da manhã, que é o evento que começa 10 da manhã. Então, não dão tiro na gema avançada aqui, que essa gema é a flopada. Você tem que selecionar o personagem aqui, aí talvez deva aparecer aqui o personagem, ou já vai aparecer aqui a gema e ele vai selecionar pra cá. Não sei como é que vai ser esse trâmite aí. Tá certo? Então é isso, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Só comenta aí, exclamação de Atena ou Thanatos, o próximo CR. Eu devo fazer algum vídeo falando sobre aí em breve pra vocês. E também comenta aí sobre o... Empório das Gemas aqui, né? Empório das Gemas não, retorno de visual. Você já tem todos os SS faltando somente o Odisseus ou já tem o Odisseus? Comenta aí, ou tá faltando ainda muito CRSS? Comenta aí quantos que você tá pendente pra gente saber aí. Talvez, essa semana ainda eu lance alguma enquete sobre isso, beleza? Fica ligado aí lá na aba Comunidade do canal, todo dia de noite, lá depois das 8 horas. Olha lá, se eu já postei alguma enquete. Caso ela não seja apresentada pra você no YouTube, você pode ir lá participar e ler alguns comentários também. Fechou? Então é isso, vou ficando por aqui. Se eu esquecer alguma coisa, deixa aí nos comentários. E eu sei que no chinês ficou de lançar o Shijima, né? Devo fazer o vídeo aí do Shijima amanhã, porque hoje à noite a gente vai especular do que o Ayoro Divino é capaz, né? Vou ler aí os comentários de vocês de ontem, que eu ainda não li os comentários de ontem. Desde os comentários do fim de semana ainda, eu tô sem ler. Eu vou ler eles tudo agora, hoje não é melhor dizendo, e aí eu vou ver qual que seria as especulações pro Ayoro Divino, que eu estou bem hypado. Porque a carta dele tá bem bonita. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui! Ah não, hein galera, esquecendo. Talvez hoje tenha live de duas às quatro, tá? Então quem tiver disponível, vamos fazer um DGzinho lá, temático, Yoga Divino, que eu expertei ele. Vamos jogar aí um... Fazer algumas builds de Yoga Divino, aguardo vocês. Hoje de duas às quatro, se tiver de boas, vou abrir a live. Então dá uma colada lá. E quem não puder participar, tá ligado? Link na descrição do canal, nem lives, porque ela vai ficar salva no YouTube. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo ou live. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho